Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, né gente? Bom, estou aqui passando para agradecer a todos vocês que estão aqui me seguindo no TikTok mas também quero agradecer a todas aquelas pessoas que me seguem nas outras redes sociais, tá bom gente? E se você quer ver meus vídeos longos, às vezes eu coloco só um pedacinho aqui e eu não coloco tudo, né? E aí se você tem interesse de ver meus vídeos completos, gente, é só você ir lá no meu canal, tá? Diamanta ao Iti Calapalo E lá tem vários vídeos meus aqui na aldeia, né? Contando um pouquinho do nosso dia a dia, contando as outras coisas e mantendo a curiosidade de vocês também, né gente? Então assim, esse vídeo é curtinho só para agradecer a todos vocês que estão sempre juntinho comigo, tá bom gente? E aqueles que não gostam de mim, eu sinto muito Se nem o próprio Jesus Cristo agradou todos, não sou eu que vou agradar vocês, tá bom gente? E é isso, eu vou ficando por aqui Até a próxima